E aí galera, beleza? Quem falou aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu estarei aqui no mapa com o meu amigo Rafael e o meu amigo Matheus. Fala aí. É, tá meio bugada a voz. Liga não, tá um eco aqui desgraçado. A gente tá aqui no mapa que eu não me lembro o nome, mas eu sei que ele é um de sobrevivência e que tem várias ilhas. Assim ó, desse jeito aqui. É, ilhas no ar e tem vários baús espalhados pelo mapa. Baú embaixo da terra, baú lá no PQP onde vocês estão olhando. Tem até... Tio, olha tem diamante ali, Rafael. Eu não sei, eu tô indo lá pegar. Você tem pequeno de ferro? Não, eu tô... Ah, então. É o seguinte, a gente tá nesse mapa aqui pra sobreviver. Não tem PVP, ó. Não dá pra bater nele pra ele cair lá embaixo. Não, cair lá em cima. Boa. Ai, velho, tá um ecozinho desgraçado. Não, é sacanagem, pô. Não, senhora. Não, senhora. Meu Deus, que barulho, velho. Barulho de zumbi ali. Da barulho enorme de zumbi. É o Matheus falando. Zumbi não. Rafa, eu... Diamante! Acabei de chegar aqui. Já achou? Vai demonstrar pro pessoal. Tá ali. Ah, o pessoal já olhou. Ah, mas é nóia. Tô quebrando com a mão. Tô quebrando com a mão. Não, velho. Eu não ouviu. O pessoal tá vendo. Tá quase quebrando. Vou dar no ferro, velho. O ferro tá ali do outro lado, gente. Preciso pegar ele, poxa. Olha, daqui eu tô vendo mais ferro. Mais ferro. Mais diamante. Eu não sei se dá pro pessoal ver, mas tem mais diamante ali do outro lado. Pode. Tô vendo um negócio azul brilhando lá. Pode. Não tem PVP, trouxão. Não tô batendo. Não. É... Eu tô com chumaniatas, mas não dá pra eu usar. Agora o André vai dar uma pausa e a gente vai só começar a gravar quando a gente tiver com a picareta de ferro, né André? É. Beleza, então. É, a gente chega... Eu vou pausar aqui quando a gente... É, quando a gente... Eu vou pausar aqui. Se a gente achar alguma coisa interessante. Ou eu já consegui fazer a picareira de ferro, eu volto. Galera, voltei. É... Seguinte. Eu morri. Certei meus itens de volta. Só que quando eu morri, eu fui parar nesse buraco aqui. E... Nisso eu cobri tudo isso aqui porque eu tava escutando barulho de zumbi. E... E... É isso aí. Rafael tá roubando aqui minha casa que eu tô fazendo. Não é o Rafael, é o Matheus. Aí que tá o portal lá, Rafael. Eu morri. Eu apareci ali fora. Deixa eu... Deixa eu quebrar aqui pra mostrar. Eu apareci naquela ilha ali. Eu caí. Aqui tava... Tava uma cachoeirazinha, só que eu tampei. Aí eu pulei nessa cachoeira. Subi. Fechei tudo isso aqui. E descobri que tem um... Um portal pro Nether aqui. Toma cuidado pra não morrer queimado aí, ó. Ó o foguinho aí, ó. Mano, falta apenas uma obsídia. Dei. Tá. Vou pro outro lado. Vocês já fizeram isqueiro? Aí a gente faz bebido de encantamento também. A gente precisa de diamante pra fazer isso. Ué? Diamante é o que não falta. Tinha uma argila tampando aqui. Eu acho que é um spawner isso aqui. Eu não sei. Encontrei uma caverna com ferro. Ui! Nossa! Quanto ferro! Para! Ai, Silverfish, desgraçado. Socorro, velho. Silverfish aqui. Nossa senhora. O que que tem aí? Tá um... Não! Socorro, velho. Ah... Eu ajudo. Sai, sai. Eu vou morrer. Vou morrer. Já era. Morri. Eu falei, velho. Nossa senhora. Velho. Eu tô ligado que não para de nascer. Você viu quanto Silverfish tem? Que bicho, bicho. Ai, bosta. Eu morri. Caramba! André. Vai ter que dar pausa no vídeo. Ah, mas fica indo. Que bosta. André. Não morri, não morri, não morri. Quase que eu morri. Vai ter que dar pausa no vídeo para a gente ir lá pegar o vídeo. Vamos não. Deixa que esses bichos que se matem, eu matamos eles. Ah! Ele se matou. Para, Matheus. Se ferrar, velho. Não, não. E do outro lado, você fica aí. Falei, consegui. Então tá, eu vou pausar aqui. Vou catar os ítens e eu já volto. Voltei. Consegui pegar uns ferros lá. A gente fez um sacrifício para sobreviver daqueles Silverfish. Eu vou fazer aqui uma fornalha para a gente. O Matheus morreu de novo. Escutou o Matheus. Não, não, não. Tá, eu consegui pegar umas madeirinhas aqui. Eu não consegui pegar a tempo aquelas canas de açúcar que eu deixei lá. Nossa, Matheus, você tá morrendo o tempo inteiro, hein, velho. Aí, voltei. Já consegui pegar uns ferros o suficiente para a gente pegar os diamantes que estão lá. Deixa eu ver. Guardar esse cascalho. Blá, 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 blá. Guardar essas coisas aqui que eu não tô usando. Tá, dentro, aqui já fez três. Já fez três. Eu vou aqui fazer uma picareta. Rapidamente. Bem, bem rapidamente. Rapidamente rápido. Cara, isso aí é flágio. Não pode falar isso em vídeo. Mas, fazer o quê? O quê? Ele já falou. É flágio falar uma coisa que a pessoa sempre usa. É, não sei se é plágio ou flágio, sei lá. Tá bom, que eu só falei. Tá, aqui tem um, dois, três diamantes. Que bosta. Só três. Eu pensei que ia ter uns quatro, cinco, oito. Picareta já tá garantida. É, picareta já tá garantida. Oito. Pelo menos isso. Pado, pado. E já temos o quê? Sete minutos e quarenta de vídeo. Por aí. Eu vou guardar a picareta e o diamante ali dentro do baú. Caso alguém precisar. E tem mais ferro aqui também, tá? Se alguém precisar. Eu. Também já fiz. Onde, cadê? Ferro pra quê? Ferro pra quê? Pra você morrer de novo? Porque é a picareta. Ah, não. Essa é a picareta de ferro. Cadê? Ah, aqui não tem. Droga. Não vai fazer de diamante ainda, não. Eu já fiz. Mentira. Nossa, velho. Se você faz, eu mato o C. Mesmo com o PVP off. Pô, como? Nem me pergunte. Se você faz uma ponte, eu te quebro e você não consegue mais sair dali. E se eu tiver pedra? Mesmo se eu tiver, eu vou quebrar. E aí? Tá bom. Eu tenho picareta. É. Pega logo essa madeira aí que tá um lixo. Eu tô pegando. Lixo. Eu preciso de mais uma pedra pra eu fazer um... Um... Como é que fala? Um machado. Deixa eu pegar uma pedrinha aqui. Alguém para baixo. Nossa, quanto mobs. Puta. Puta que parou. Olha, o Rafael achou o redstone. Tô morrendo com o gato. Aí, voltei. Isso aqui dá medo. Rafael, vai procurando aí se você acha mais diamante. Estamos em falta. Areia? Rafael? Cri, cri. Eu tô escutando madeira quebrando, velho. É, eu. Rafael, tá quieto, velho. O que é que aconteceu? Não sei. Ah, vai entender. Deve também. Ah, 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 bug, bug, bug. Calls it. Ah, eu tô vendo os nomesinho ali, André. He, he, he. Nossa, tá um lag, hein? Tá um lag. Não, eu tô preso. Nossa, bosta. Que dó, velho. Quero mais que se exploda mesmo. Puta que caiu. Olha, achei, achei o Maifel. Cuidado pro... Pra que bichinho maldito. Não, não é naquele buraco, não. Esquenta, não. Menos preocupação. Menos preocupação. Olha, achei Maifel ali também. Uma coisa de pé. Ixi. Ixi, fez um barulho de... De... De caverna aqui. Aquele... Tô, Tô, Rafael, vou lá ver como é que ele tá. Ele tá dormindo, eu acho. Vá, eu vou empurrar ele pra morte, vamo, vamo. Ai, superfiche desgraçado. É ele mesmo, ele tava demor... Meu Deus! É muito. Não. Eram só dois. Socorro, velho. Deixa eu fugir daqui antes que... Um superfiche ali me atacaram, velho. Eu tô com medo. Porque quando... Ó, quando demora pra quebrar alguma pedra, é um superfiche. Certo. Esse aqui é superfiche. E se você parar de cavar, ele vai... Ficar... Aí, ó. Eu disse, eu disse? Tá legal. Cadê ele? Você disse? Cadê ele? Na pedra. Segura. Esse aqui. Tipo assim, é que... Demora o tempo que você quebra o bloco aí que o silverfish tá protegido, tá escondendo. É o tempo que você quebra uma pedra com uma picareta de madeira. Demora, entendeu? Mas quando você quebra com uma picareta de pedra, ele vai mais rápido. Ou seja, se demorar um pouquinho a mais pra quebrar a pedra, ele é um silverfish. Ele é um maldito. É. Ou colocar uma espada de pedra no baú. Aquele ali não é. O que é? Viu? Esse aqui é? Não, não é. Que sorte. Velho, eu tô com medo do mesmo jeito de ter silverfish aqui. Ah, é aquela caverna. Eu tô indo, André, pode ajudar. Vambora. É aquela caverna, é aquela caverna, é aquela caverna. Fufufufufu. Vai, vamos lá. É ali. Ali fica aquela caverna, velho. Bate em um, todo mundo vira silverfish. Não, Deus, tá bom. Tá pra esquerda, tá pra esquerda. Aí mesmo. É, cá tá. Você conhece essa caverna. Ai, meu Deus. Sai pro rastro, maldito. Sobe, só, sobe. Vem, vem. Não é por aí. Vem. Onde é que eu vim pra? Nossa, onde é que é aqui? Ah, onde você foi, velho? Você viajou. Ih, tem um baú ali. Dá pra pegar, eu acho. Não, dá, não. Nossa, tá muito ruim. Eu só tô pegando os ferros aqui antes que o silverfish apareça. Aí eu vou sair daqui. Eu sei que você não pode colocar nenhum bloco no silverfish, que aí o bloco cai. Não, o bloco não cai. É tipo uma tocha no silverfish. A tocha cai e ele aparece. Vou, 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 vou. Vou, ei, haha, me tirou saudade? Não, mas você não viu o que aconteceu. Você não viu o que aconteceu. Nossa, que medo, velho. Tá burrando, velho. Começou a aparecer silverfish aqui, ó. Nessa buraca aqui que eu tava fazendo. Mas eu descobri que aquele, a caverna que eu tava fazendo. André. Aquela caverna que a gente foi. Fala. É, pessoal, é, só pra contar, Aqueles, é, aqueles oito pontos ali. Não é, não é nada, tá? É um saio que a gente tava fazendo. E várias construções da hora. Tá, Rafael, eu tô esquentando mais uns ferros que eu catei aqui. Ah, é? Eu expliquei qual é a diferença entre o silverfish e o bloco de pedra. André, fala a mim, fala a mim. Tá, eu vou parar de gravar aqui, daqui a pouco eu volto. Então, galera, eu vou ter que, tem que desligar aqui. É, dá um like, favorita aí pra ajudar na divulgação. É, pra dar o like aí embaixo, favoritar também. E pra, pra se inscrever aí em cima. Que isso ajuda muito no canal. E é isso aí, galera. Abraço. Fui.